Hoje é dia 22 de junho de 2013, estamos aqui em Belo Horizonte, na Praça 7 Coração de Belo Horizonte, onde está aqui a concentração, é mais uma manifestação massiva e popular, né, por direitos, não apenas por gigantes. Vou registrar algumas cenas aqui, gravando aqui, eu, de trás da câmara, Fred Gilvander, Luiz Moreira. Alô Brasil, vamos acordar, o professor vale mais do que o Neymar, alô Brasil, vamos acordar, o professor vale mais do que o Neymar. Alô Brasil, vamos acordar, o professor vale mais do que o Neymar. Alô Brasil, vamos acordar, o professor vale mais do que o Neymar. Alô Brasil, o professor vale mais do que o Neymar. Alô Brasil, o professor vale mais do que o Neymar. Alô Brasil, o professor vale mais do que o Neymar. Alô Brasil, o professor vale mais do que o Neymar. Alô Brasil, o professor vale mais do que o Neymar. Alô Brasil, o professor vale mais do que o Neymar. Alô Brasil, o professor vale mais do que o Neymar. A revolta do Cusão 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 O Cusão O Cusão O Cusão A revolta do Cusão A revolta do Cusão O Cusão A revolta do 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 Cusão